E vou limpo para o Benfica e vou sair limpo do Benfica. E vou limpo para o Benfica. A justiça reage epidermicamente, de uma forma vingativa, só porque o arruído usou de uma prurrogativa e de um direito de não aceitar a concepção. Isto é o pior. O signatário não pode ficar indiferente e repugna o que o Ministério Público procura escolher a composição do tribunal para julgar os recursos. Faz ainda parte a séria suspeita de que o meu telefone tem vindo a estar sob escuta, no que acredito, de forma ilegal. Se eu sou autor, eu faço tudo para que o processo ande. Se eu sou réu, se a lei me permite, eu crio todos os incidentes. E depois que tiver um bom escritório de advogados, crio todos os incidentes processuais possíveis para atrasar cada vez mais a máquina da justiça e a ação da justiça. Estou cansado, enquanto benfiquista, de ver o Benfica estar cada vez mais pobre e as pessoas que circulam à volta do Benfica estarem cada vez mais ricas. Jorge Jesus não respeitou a instituição Benfica. Tchau, tchau.